Não, não dá mais pra viver assim, sem Deus, sem paz. Vivendo o revés, triste ao invés de feliz, infeliz. Não, não dá mais, você não entende, sem Jesus, o que pretende? O que fazer? Para onde ir? Sem Cristo, entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Entregue seu caminho ao Senhor. Que ele da sua vida cuidará. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Entregue seu caminho ao Senhor. Que ele da sua vida cuidará. Ele cuidará. Ele cuidará. Ele cuidará. Amém. O cheirão, paz.